aí pessoal boa tarde dia 4 de janeiro 2017 33 graus aqui em peruíbe hora de andar um pouco de bike para queimar as gordiças é que a gente faz nesse final de ano aí pessoal boa tarde hoje dia 4 de janeiro de 2017 aqui em peruíbe agora 33 graus dia maravilhoso chegou a hora de fazer uma caminhada de bairro pretendo até o rio preto lá aproximadamente os quatro quilômetros de ida mais quatro de volta agora são seis e cinco da tarde de que horas que eu estou de volta a todos desejam um bom 2017 com muita saúde paz e alegrias e aí e aí e aí e aí e aí Praia lotada, na volta ainda pretendo dar um mergulho no mar. Praia lotada, na volta ainda pretendo dar um mergulho no mar. Praia lotada, na volta ainda pretendo dar um mergulho no mar. Praia lotada, na volta ainda pretendo dar um mergulho no mar. Praia lotada, na volta ainda pretendo dar um mergulho no mar. Praia lotada, na volta ainda pretendo dar um mergulho no mar. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Agora aqui termina a ciclovia Vou dar uma pequena pausa no filme Para poder ir lá para a areia